O meu nome é Henriques Viola, sou estudante aqui da Faculdade de Medicina, também atualmente coordeno as atividades de um pequeno agrupamento juvenil, que é o Clube de Pensadores Universitários, uma organização recentemente criada por estudantes universitários, com o objetivo, claro, de organizar mais fóruns de debates como estes. Então, eu acho realmente bastante interessante continuarmos a debater sobre o associativismo juvenil, aliás, porque o próprio Clube de Pensadores, já há algum no mês passado, organizou um fórum como este, como este, em que debatemos o associativismo universitário e seu impacto na vida das academias moçambicanas. Mas o que eu quero aqui, indo a ponto, o que eu quero aqui dizer, eu quero dar a minha opinião em relação a esta questão, porquê? Eu penso que o estudante universitário tem que ter um outro papel a nível da sociedade moçambicana, um papel mais interventivo, um papel exatamente na bitola daquilo que a própria sociedade moçambicana espera de um estudante universitário, um estudante que sabe e domina minimamente os dossiers deste país, um estudante que sabe se colocar sobre os vários temas básicos deste país. Por exemplo, eu vou perguntar uma coisa, quando é que o estudante reuniu-se para debater da última vez? Estes são os poucos fóruns que temos. Porquê? O estudante tem que conversar mais, o estudante tem que debater, tem que trocar ideias, o estudante tem que ter uma opinião clara. Eu fico muito triste que apareçam muitos estudantes na imprensa a reclamar sobre certos assuntos na imprensa, enquanto têm as suas próprias associações universitárias. Porquê é isto? Afinal, essas associações para que servem? Então, é mais ou menos isto que eu quero aqui lançar um desafio aos estudantes que aqui estão, de modo tal, para que eles possam ter um papel cada vez mais significativo na própria sociedade, para que os estudantes possam conversar, possam pensar. Os estudantes têm que ler jornais todos os dias. Têm que ler jornais, têm que se informar. Eu sou a Marcia Diniz, sou estudante daqui da Faculdade de Medicina, estou a fazer o segundo ano. Eu só queria discordar com o que um colega disse, ao dizer que se o Manos H entrar numa associação, ou que ela vier deixar de desempenhar o seu papel, defender os seus valores. Eu discordo completamente com isso, porque eu acho que a sociedade está a precisar de jovens com atitude. Jovens com atitude, jovens destemidos, que não temem. Acredito que em todas as associações, eu até agora, eu já votei no presidente da EU, mas eu não senti absolutamente nada como estudante que me favorecesse. Tem jovens destemidos, tem medo de fazer greves. Acho que tem razões de fazer isso, porque também a reação do outro lado é um bocado agressiva, por vezes. Então, temos que ter um certo medo. Mas o que nós estamos a precisar é de jovens, jovens com atitude. Porque a mudança começa a partir de cada um de nós. Cada um de nós tem que mudar e depois criar a tal associação. De jovens, jovens que pensam destemidos com liberdade de expressão. Eu não vou falar nada de teorias, porque não conheço nada de artigos. E eu acredito que não precisa ter nada escrito, nada teorizado para nós mudarmos. Tem que ser a partir de cada um de nós, associarmos-nos e fazer a mudança. Não precisa nada de ter artigo no PARPA, para um jovem, para nós divulgarmos. Eu acredito. Abaixa! Abaixa, aqueles que não compreendam, porque é a ciência. Abaixa! Viva a ciência! Viva! Viva a ciência! Viva! Viva! E aí, oi, oi, oi! Ainda assim direto para responder as perguntas. sobre a questão da associação bem, eu posso juntar-me a uma associação e conciliar isso com a minha atividade artística embora se eu for a fazer isso de certeza que estarei comprometido até certo ponto com os objetivos desta associação e terei que cuidar naturalmente para que não choque muito com a minha mensagem então é uma questão um pouco caricata mas é dizer que eu recebi um convite do Parlamento Jovem ao qual eu acedi que era para se criar um Parlamento Jovem que estivesse desligado de qualquer princípio político em que os jovens pudessem discutir questões de jovens não é? para jovens o que é o que é participar na sociedade? alguém fez-me essa pergunta ou como é que é participar de uma sociedade? bem nós já fazemos parte desta sociedade o que a gente precisa deixar de fazer é vegetar não é? o que que significa isso? estarmos sujeitos simplesmente às correntes da sociedade e não impormos aquilo que é o nosso desejo o nosso pensamento como é que nós vamos impor aquilo que que é o nosso desejo o nosso pensamento aí é que é preciso aí é que entra a ação existem várias maneiras de agir eu vou para a maneira mais radical para começar quando nós não concordamos por exemplo com uma posição tomada pelo governo vamos lá que mexe diretamente com as nossas vidas nós podemos nos organizar pacificamente e nos manifestarmos contra está previsto na constituição a liberdade da associação e não é crime e já agora para nós fazermos uma marcha para nós fazermos uma manifestação pacífica não temos que pedir autorização a ninguém porque aconteceu um caso muito triste dos dos antigos combatentes que foram violentados pela polícia foram presos porque estavam a exigir melhores condições ou pelo menos que o governo cumprisse com aquilo que prometeu e alegou-se que eles não avisaram que iam portanto fazer essa essa margem desde o momento que seja pacífico nós podemos fazer o que quisermos esta é uma maneira de agir outra maneira de agir é naturalmente quando se criam as associações por exemplo o jovem falou de uma coisa muito interessante que é uma associação que existe que é para divulgar o que é o exame de admissão já agora vou falar quando estava a fazer a geologia criou-se um grupo que era um grupo de divulgação do curso portanto muita gente não percebia o que é a geologia e era um grupo que tinha a missão de ir às escolas pré-universitárias para explicar o que é a geologia para despertar interesse as iniciativas podem surgir de qualquer lado não temos que esperar ninguém não é se nós temos uma ideia se existem 4 5 pessoas que pensam da mesma maneira podem juntar-se e fazer coisas concretas pode começar no bairro nós podemos nos juntar e varremos a nossa rua isto é ação isto é participar na sociedade não é então não não fiquem não olhem para a frase participar na sociedade como se fosse uma coisa muito grande não nós temos que começar com as coisas pequenas é a partir das coisas pequenas que surgem as coisas grandes vamos a travar ali um outro jovem pergunto disse porquê que porquê que o Azagaia só só fala mal não fala bem não eu tenho duas respostas a primeira resposta é que eu sinto que um músico um artista não faz música não faz arte de modo programado seguindo algum preceito alguma ordem ou algo que está na moda ou algo que está em voga a música que eu faço é uma música que reflete o meu sentimento é uma expressão minha eu tento no máximo manter-me fiel a mim mesmo no dia que eu estiver me a sentir muito feliz e quiser falar das coisas boas eu vou falar não tenho qualquer compromisso com a negatividade até sou uma pessoa muito positiva gosto de viver gosto de sorrir gosto de amar mas existem barreiras para isso acontecer e eu tento quebrá-las e é neste processo de quebrar que muitos dizem que eu só falo mal este problema da juventude é um problema complexo muitas vezes nós somos jovens e velhos de espírito eu queria dizer o seguinte eu fixei muitas coisas que os colegas disseram mas eu fixei aquilo que a cada repadiga disse a mudança começa em nós e todo o movimento associativo depende de uma espécie de fé uma espécie de crença interna e nós temos vícios por exemplo naquilo que são deixem-me dar um exemplo os partidos políticos uma parte dos partidos políticos nasce para arranjar dinheiro do Estado não vive das cotas dos seus membros vive à espera que chegue o momento eleitoral para ter dinheiro não tem uma vida própria autónoma diária mensal não é isso tirando alguns pequenos casos mas se nós formos ver um movimento religioso é simplesmente fantástico saber que quase todos os dias há uma nova pequena igreja que nasce aí num pequeno bairro é simplesmente espantoso ninguém ainda fez esse estudo sobre a quantidade de pequenas capelas pequenas igrejas que vão nascendo pela fé e pelo coletivo de pessoas que se juntam não é isso tudo depende da nossa alma da nossa honestidade desta coisa dentro de nós fisicamente não está dentro de nós espiritualmente está dentro de nós na nossa capacidade de nos juntarmos independentemente do dinheiro porque a vida que nós temos hoje é profundamente mercantilizada mercantilizada e nós muitas vezes só fazemos se houver dinheiro não é isso eu não tenho capacidade de responder a todas essas questões que estão a ser colocadas mas penso que nós podemos multiplicar a nossa intervenção social a intervenção social é também para pegar num colega de informática que estava aí também através da blogosfera os colegas que são estudantes professores nas necessidades devem saber explorar a intervenção social pelos blogs na internet e poucos de nós estamos a fazer isso num país que tem cerca de 200 blogs moçambicanos aproximadamente nós temos que atingir centenas de blogs e em todo o mundo hoje a blogosfera é um autêntico instrumento social de luta em todo o mundo eu espero que o Edson um dia tenha o seu blog para além o Edson não chamam-lhe a Zagaia mas ele é Edson da Luz pai de uma linda menina há poucos dias não se sabem disso não é? então tem um blog para discussão o culto da diversidade a busca da diferença e o respeito dessa diferença mas também um trabalho árduo associativo seja ao nível da nossa E ou seja ao nível do que for é uma coisa fundamental a capacidade de honestamente juntar os nossos esforços e pressionar estudantes unidos jamais serão vencidos 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 a pressão no bom sentido não é isso? a pressão social no bom sentido a pressão social para obtermos uma vida mais solidária mais firme mais avançada são algumas ideias segundo ponto há um estudante que colocou um problema complexo que é o problema da forma como nós socialmente etiquetamos os outros não é isso? etiquetar significa colar uma uma etiqueta e aquela etiqueta fica colada lá em nós para sempre muitas das nossas mulheres muitas das nossas mulheres na terceira idade sofrem no nosso país de forma desalmada porque são etiquetadas como feiticeiro bem mais difícil é etiquetar o homem de feiticeiro as mulheres desgraçadamente são feiticeiro como dizia alguém de uma forma terrivelmente maguante da associação dos médicos tradicionais de moçambique outro dia comigo na STV quando perguntaram mas então porque é que as mulheres são feiticeiras? a gente já nasce a saber assim que elas são feiticeiras tem lá aquela substância do feitice dentro delas está a ver? e isso é falso eu sei porque estou a estudar isso de centenas de mulheres moçambicanas que sofrem toda a vida porque são etiquetadas de feiticeiro tal como a gente pode etiquetar outros o Zagaia é um malandro só diz mal não sei estar não sei estar todo o céu esta casa querida muita felicidade muitos anos querida tem a vida muito boa porque a vida contém muita saúde e amigos também muito obrigado 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 Tchau, tchau.